Olá, meu nome é Júnior Nogueira, eu tenho esse canal, o canal Peças Novas e minha esposa tem um outro canal chamado Vivido Peças Novas e hoje o canal está com um nome diferente a esta, Nogueira Pit Monster hoje eu gostaria de falar sobre o alho, sobre a polêmica que o alho tem causado a alimentação do alho é uma alimentação perigosa sim é uma alimentação que precisa ser acompanhada, avaliada por um médico veterinário se você não vai ou não for fazer uma consulta com o seu cão sobre isso não é sobre outras coisas não, ah o cachorro está bem, não é chegar num médico veterinário seu, da sua confiança e levar a ele esse conhecimento olha, eu estou querendo administrar alho na alimentação do meu cão eu fiquei sabendo que o alho é bom pra isso, pra aquilo, a vovó dava, o titio, a titia dava aí essa médica vai falar, peraí, calma, ela vai te orientar primeiro e ela vai te levar a fazer um exame se o seu cachorro pode comer e ela vai te falar a dosagem certa, a dosagem certa do alho que o seu animal vai poder estar comendo, ingerindo na alimentação ela vai te falar os dias certos, tá, e ela vai te ensinar por que aquilo ali está sendo feito agora, se você é, querer dar, ah eu quero dar, se você quiser dar porque você viu uma dica aqui, uma dica ali, eu vim falar pra você, não faça isso, stop o alho, ele aumenta a pressão arterial para esses cães que nós estamos aí sempre é, criando ele não é bom, porque ele aumenta a pressão arterial um dia, seu cachorro pode sair, né hoje aqui pelo menos está um sol muito forte no Rio de Janeiro, né eu sou carioca, nascido e criado aqui no Rio, né e aqui está um sol muito forte o seu cão pode vir até a falecer tá o seu cão pode vir até a falecer com esse tipo de tempero, né se você quer administrar o alho a quantidade é bem pouquinha, né é meia colherzinha de chá não é pra todos os cães não é pra cadela gestante não é pra cadela no cio e não é pra cadela que está amamentando também não é para cachorros que tem problemas no coração no pulmão no rim, né porque o alho ele pode causar até uma anemia se for dado pra cachorros que são alérgicos não administre alho se você não tiver um profissional da saúde dos cães que está acompanhando o caso ah, mas eu tenho um amigo que me orientou não faça isso você pode vir perder até o seu animal não faça isso sempre observe o alho ele serve para muitas coisas para aumentar a imunidade ele é anticancerígeno ele é um ele é um repelente natural ele é um um ótimo agente pra quando o animal pode tomar pode comer porque ele depois que come o alho ele vai transpirar aquele alho vai transpirar né ele vai soltar aquele odor do alho aonde que os outros né parasitas não não gostam e não vão ficar o carrapato a pulga né e dizem que é bom até para os vermes para combater os vermes não todos os vermes tá aqueles vermes do organismo não o do coração que é uma coisa totalmente diferente hoje eu vim trazer esse vídeo porque eu vi as pessoas ficam né naquelas dúvidas ah mas eu vi que o doutor tal falou que pode dar pouquinho que não faz mal não faça isso dê o alho dê o alho dê o alho com um acompanhamento do seu veterinário se o seu cachorro for bulldog francês pit monster esses cachorros muito grandes nem precisa nem dê porque se você tem um cachorro desse você com certeza tem uma situação melhor para você estar comprando outros tipos vou colocar o dedo aqui ó outros tipos de produtos né que vai estar combatendo da pulga que vai estar combatendo o hospedeiro né você vai ter essa situação agora se você não tem muitas condições e está procurando porque é uma coisa mais barato procura um veterinário popular alguma pessoa que vai né chegar no todo se no teu bairro não tem com certeza no bairro do lado vai ter um procure onde que tem um veterinário aqui que é muito caro e tal esse veterinário ele é tão bom quanto da clínica de luxo ele vai te ajudar também porque o cachorro ele é um ele tem um olfato muito apurado e ele também às vezes é alérgico a muitas coisas não coloque tempero ah eu posso dar então ele frito assado eu posso dar aquele alho do de de condimento pior ainda porque ele tem outros conservantes procure fazer no seu animal o que você vai fazer a ração a carne a água sempre limpa filtrada você pegando o alho que você vai ah eu vou dar o alho pronto não faça isso e também tome cuidado com os gatos o alho ele é muito tóxico o alho para o gato não é bom porque ele solta uma substância chamada tisfato e ele pode levar o gato até a óbito e para o cachorro essa substância chamada tisfato pode levar também a anemia e esse cachorro seu vim também a óbito dependendo dos problemas que esse cachorro teu pode ter que ele pode ser tratado de outro jeito sem esse tempero né que o alho é um tempero então espero poder ajudar e tirar a dúvida da pessoa lá que eu vi com essa dúvida no grupo lá e tamo junto galera tamo junto galera tamo junto misturado beleza se inscreva no canal deixe o seu joinha compartilha esse vídeo família peças novas tamo junto valeu tchau tchau tchau